Nós então fizemos a sopa da mesma forma que a Dona Antónia cozida, os seus potes de feno, então que eu agora espero também que eu vos dê toda a força também a vocês, nem que não seja como eu disse, para aguentarem com a água ardente, vamos servir no fim. Portanto, muito obrigada, bom apetite e até já. Até já. Muito obrigado pela vossa atenção e simpatia, que é assim, que polanaja mais pelo cá vir, para cantarmos mais uns parabéns, e sim todos os anos, que é mesmo. Obrigado.